Salve corredores! Tudo bem com vocês? Pois bem, você assistiu semana passada o programa da Ulta Pirineu, foi uma das provas mais bacanas do ano que o fogo correu. Eu estava no coração da Catalunha, nas vilas medievais, no caminho dos homens bons, no caminho dos cátaros, você acompanhou tudo isso de perto e viu o visual incrível que essa região dos Pirineus oferece para quem escolhe desbravar seus caminhos. Cara, eu estou descendo, estou saindo da Catalunha e estou indo em direção a Madrid, vou buscar a Thaisa, minha mulher, lá em Madrid, que ela chega para a gente fazer uma perna na Andaluzia e vamos terminar em Córdoba. Então, meu amigo, não saia daí, está começando mais um programa Fôlego, hoje da Espanha, nós vamos rodar toda a Espanha, fazer toda a Andaluzia e descobrir um pouco dos encantos dessa região fantástica do sul da Espanha. Está valendo? Então, vamos embora! Muito bem, meu amigo! Bom, eu estou agora em um pueblo, uma cidadezinha pequenininha, aqui na Catalunha ainda, pertinho de Belver, onde foi a prova. E esse lugar se chama Laceu de Urgele, que é um condado, foi um condado medieval muito importante. O que acontecia aqui é que aqui existia o Bispado, ou seja, a ordem eclesiástica do tempo medieval nessa região era comandada aqui em Urgeu. E aqui tem uma das catedrais de estilo românico mais famosas e uma das mais antigas da Europa e uma das mais famosas da região, que é essa que está atrás de mim aqui, que é a Catedral de Urgeu. Estilo românico, só para você entender, é o estilo que precedeu o estilo gótico, cara. Então, eles se inspiravam nas catedrais romanas para construir no século IX e X até o século XII. Ou seja, é uma igreja de mil anos. A característica principal dela, como você pode ver, são janelas pequenininhas, paredes grossas e essa construção robusta, mas sem grandes abóbadas, sem grandes ornamentos. Vamos dar uma entradinha? Eu não sei se está rolando uma missa, porque estou vendo muita gente entrar lá, não sei se vou poder filmar, mas aqui de fora você já pode ver que é uma obra-prima. Catedral de Urgeu, aqui em Laceu de Urgeu, na base dos Pirineus, na Alta Serdania. Eu estou muito perto de Andorra, para onde eu vou daqui a pouco. Acabou de acabar a missa aqui e, cara, é muito bonita. A igreja, ela não tem ornamento nenhum. Então, basicamente, é um grande edifício, sem rumagem, sem frescor. É exatamente o que a gente espera de uma igreja românica. São grandes naves com janelas muito pequenas mesmo. Muito bem, meu amigo. Viajei três horas de Andorra para chegar até aqui. Estou em Lérida. Se você preferir, Leyda, em catalão. Lérida, em espanhol. Cara, essa cidade é incrível. Eu cheguei aqui no domingo à tarde. Está tendo uma festa religiosa aqui. Ela é inteirinha, em volta de uma grande muralha. Isso que vocês estão vendo aqui atrás de mim, é a catedral. A catedral antiga de Leyda, ou de Lérida, que é do século XII, meu amigo. Muito bem, de 1100 e alguma coisa. O que aconteceu foi que essa igreja, que foi construída aqui, funcionou como igreja durante cinco séculos até 1710. O que aconteceu em 1700? Eu contei essa história para vocês quando eu estava correndo. Bom, o rei da Espanha morreu e aí teve uma briga pela sucessão do trono. Uma briga entre França e Áustria. E Lérida foi uma das cidades que foi resistente, permaneceu aqui impedindo o avanço das tropas francesas. É óbvio, toda a Espanha, toda a Catalunha acabou caindo, que era a favor do Carlos da Áustria, acabou caindo para os franceses. E os franceses, quando chegaram aqui, destruíram toda a cidade antiga, transformaram as muralhas, são essas que vocês estão vendo aqui atrás de mim, em uma fortaleza. E a igreja, que está aqui atrás, a catedral, foi transformada em uma prisão. Cara, é um dó de ver, porque a gente que gosta de arquitetura, história, eles acabaram com a igreja, deixaram só a casca e lá dentro virou uma prisão, um lugar para prender as pessoas que eram contrárias ao Reinaldo e do Felipe. Por isso mesmo, ela tem várias cicatrizes de batalha, então você vê marcas de tiro, de bala na parte externa, e principalmente você não vê a nave principal, porque ela foi destruída e transformada em uma prisão. Eu vou dar um rolê aqui nessa muralha, dessa cidade incrível. Aqui também é a Catalunha, então as pessoas aqui também falam Catalão. Eu ainda não deixei a Catalunha e estou experienciando mesmo essa maneira de viver do Catalão, que é muito legal. Hoje é domingo à tarde, os caras estão todos na rua tomando uma cerveja, curtindo aí o calor, os últimos dias de calor deles. Muito bem, igreja de Lérida, a catedral, a velha catedral. Tem só 700 anos, tá bom? Mais um destino na nossa jornada. Eu deixei a Catalunha, estou agora num lugar onde se fala espanhol, estou em Saragossa, essa cidade é uma cidade no meio do caminho entre Barcelona e Madrid, então ela tem uma localização estratégica e é um dos lugares mais bonitos da Espanha, sem sombra de dúvida. Por conta dessa localização estratégica, acabou se formando aqui desde que a cidade nasceu, e eu estou falando de 2 mil anos atrás, ou seja, essa cidade foi um entreposto romano na época do domínio do Império Romano, por isso que vocês estão vendo aqui, está vendo esse cara aqui? Esse aqui é o Imperador César Augusto, e essas ruínas que estão aqui do meu lado, são as ruínas do que sobrou dessa época em que Saragossa era um entreposto romano, era uma cidade romana. César Augusto fundou essa cidade aqui, a gente está falando mais ou menos do ano 40 d.C. ou 10 d.C., existe uma dúvida em relação à fundação de Saragossa. Agora, o que não resta dúvida é de onde vem o nome Saragossa. Saragossa vem do nome do Imperador César Augusto. César Augusto virou Saragossa. Então a gente tem aqui todos os períodos históricos representados nessa cidade, o primeiro deles, o período romano, dessas ruínas que vocês estão vendo aqui. Mas Saragossa foi uma taifa do califado de Córdoba, isso quer dizer que ela foi dominada pelos moros no século VIII, no século IX, participou da reconquista e virou capital do Reino de Aragão. Eu falei para vocês no programa passado sobre o Reino de Aragão, quando eu estava correndo lá na Outra Pirineu, eu te falei sobre o Reino de Aragão, que era uma das grandes forças militares na época medieval. E também falei quando o Raul Berenguer casou-se com a Petronilha de Aragão para formar o Reino de Aragão, e aí acabou de uma certa forma com a autonomia da Cataluña. E achei também aqui uma torre difícil, ela não é a torre difícil, mas ela é torta também. O Reino de Aragão é uma das bases que se transformou na monarquia espanhola. Então a gente está aqui em um dos centros do poder medieval. Agora, o que é mais bacana dessa cidade, o que mais impressiona de chegar em Saragossa, quando você vai entrando de carro, você já vê as cúpulas da Catedral do Pilar. Eu vou mostrá-las para você já já. A Catedral do Pilar seria, teoricamente, o lugar onde Tiago, está ligado? Tiago, né? Um dos apóstolos de Cristo e, por causa dele, existe o caminho de Santiago. Tiago peregrinou pela Espanha inteira e terminou em Santiago de Compostela. Mas quando passou por aqui, em Saragossa, teria sido aqui que ele teria visto a imagem da Nossa Senhora. Nossa Senhora teria aparecido para ele aqui em Saragossa, sobre um pilar. E nesse pilar, construiu-se a primeira das igrejas, que depois outros edifícios foram suplantando essa primeira igreja. E essa igreja é essa que você está vendo atrás de mim. É a Catedral Nossa Senhora do Pilar. É o maior templo religioso da Espanha. Hoje, ela é um templo barroco, um edifício barroco. Esse edifício, do jeito que ele está, desse jeito, data de 1729. Mas a igreja existe aqui desde o século XI. Então, a primeira vez que se edificou algo aqui em memória da visão de Tiago e Nossa Senhora foi no século XI. Agora, esse edifício aqui é do século XVIII. Mas, bicho, ele é indescritível, cara. E monumental, cara. É o maior templo religioso da Espanha. E dentro você encontra o Pilar, onde, teoricamente, a Nossa Senhora teria aparecido para o Tiago. Mas, também, muitos afrescos de Goya, que é um pintor nascido aqui em Saragossa. E outras relíquias religiosas aí da monarquia espanhola. É deslumbrante, cara. Se liga. O sabor do limão direto do pé para a sua mesa. É assim que o sumo de limão Castelo 500 ml é feito. Pensando em praticidade. Com a tradição de mais de 110 anos da Castelo Alimentos e qualidade comprovada dos produtos, oferecemos uma forma de cozinhar muito mais prazerosa. Evitando desperdícios, enriquecendo sua receita com vitamina C, com ingredientes na medida certa para ressaltar as características naturais do limão. E, é claro, com muito sabor. Produzido nacionalmente, em um único frasco de sumo de limão Castelo, temos o equivalente ao suco de 1,5 kg de limões fresquinhos. É possível usar em todo tipo de receita, tanto no preparo, quanto nela já pronta. Desde salgados, como aves, saladas, risotos, legumes, molhos e até em doces, como tortas de limão, bolos e mousses. Sem contar as bebidas. Vai uma caipirinha aí? Ou que tal um petisco com realce do limão? Por ser tão prático, restaurantes e chefes de cozinha podem reduzir o tempo de preparo de seus pratos e vão deixar seus clientes apaixonados pelo toque especial de limão. Imagine, então, naquele churrasco ou jantar especial na casa dos amigos. Você torna qualquer parto do seu dia a dia mais saboroso. Viu quantos motivos para você experimentar o sumo de limão Castelo? O sabor natural do limão, com a qualidade Castelo. Sumo de limão Castelo. Esprememos para você. Experimente. Ah, entendi. Você quer correr aquela maratona internacional, mas não foi sorteada? Quer estrear em uma grande prova no exterior, mas não sabe falar bem a língua? Tem medo de não se adaptar antes desse grande desafio? Ou quer viajar, mas não está afim de ir sozinho? Ou preferir viajar com uma turma animada de corredores? Você pode solucionar a sua viagem através de um clique. A Camel Turismo é a maior operadora de viagens para maratonas e provas internacionais do Brasil, com mais de 50 destinos, entre eles, as grandes corridas do planeta. E a partir de agora, para se inscrever para a sua prova internacional, basta acessar o site da Camel e se utilizar da comodidade da compra online. É simples. Você entra no www.camelturismo.com.br, escolhe a sua prova preferida e compra pelo próprio site. Depois, é só se preparar para correr, porque o resto a Camel resolve para você. Venha correr com a Camel e comece a planejar a sua próxima medalha em apenas um clique. Camel Turismo, correndo pelo mundo! Camel Turismo, correndo pelo mundo! O Catedral de Sevilha, conhecida no mundo moderno como o maior templo gótico que existe no planeta. Em termos de dimensões, a Catedral de Sevilha só perde para a igreja, para a Catedral de São Pedro, em Roma, e para a Catedral de São Paulo, em Londres. Nós já tivemos nas duas. É o terceiro maior templo do mundo, mas o maior templo construído em arquitetura gótica. Agora, a arquitetura desse prédio é complicada. Vamos lembrar que esse prédio foi construído durante a Reconquista, na Idade Média, então a gente está falando de 1400, 1500, demorou 100 anos para ser construído. Particularmente porque aqui em Sevilha não existem grandes montanhas, pontes de pedra, então as pedras para construir essa Catedral foram trazidas de Cádiz, e depois descobriu-se que as pedras não tinham boa qualidade, então foi uma obra difícil. O que eles fizeram aqui, porque essa era a capital de um dos reinos mouros, na época da dominação moura, existia nesse lugar uma grande mesquita, era uma das mesquitas mais famosas da Andaluzia, e essa torre era o minarete da mesquita, uma das torres mais altas da Europa na época. O que eles fizeram? Destruíram parte da mesquita e utilizaram a estrutura da mesquita para construir parte da nova Catedral, da Igreja Católica. Preservaram o minarete como torre e lá em cima da torre colocaram um campanário com sinos e estátuas, lembrando a Igreja Católica. Por isso, meu amigo, além de ser uma igreja gótica, a maior igreja gótica do mundo, ela também tem elementos que misturam com a arquitetura, com os arabescos, com a arquitetura dos mouros, e torna essa igreja uma igreja única por conta disso. Se liga nas janelas, principalmente do minarete, que você vai perceber claramente a influência da água. Corredores Muito bom, corredores. Vou usar minha voz de igreja agora para te mostrar por dentro a Catedral de Sevilha, que é essa pérola do gótico incrível, um templo enorme, com altares super rebuscados, cheios de ouro, etc. Mas a joia da Catedral de Sevilha, o ponto alto aqui da visita, é o túmulo do Cristóvão Colombo. Então, tecnicamente, esse que vocês estão vendo atrás de mim, vou mostrar de perto daqui a pouco, é o túmulo do Colombo. O Colombo, ninguém sabe se ele era espanhol, se ele era italiano, tem uma dúvida sobre a origem do Colombo. Mas ele, que é um navegador, navegou pela coroa espanhola e descobriu a América, em 1492, pelo rei de Espanha. Esse porto aqui, Sevilha, era um porto de entrada e saída, de mantimentos, alimentos e de todas as riquezas que vinham da América. Então, a ligação de Sevilha com as navegações e com o Novo Mundo é uma ligação muito estreita. Quando o Colombo morreu, em 1506, o corpo dele veio trazido para cá e aí eles fizeram esse sepulcro para ele, daqui atrás de mim. Ninguém tinha certeza exatamente onde ele estava enterrado realmente. Em 2006, agora, então, há 10 anos, eles exumaram os restos mortais do Colombo e descobriu-se realmente que ele estava aqui. Então, esse túmulo guardou os restos do Colombo durante 500 anos. O que acontece foi que no testamento que ele deixou, quando ele morreu, ele pedia para ser enterrado na América, no lugar que ele tinha descoberto. Mais precisamente, em Santo Domingo, na República Dominicana, que é o lugar onde ele aportou com as três caravelas no descobrimento da América. Então, em 2006, depois da desculpação e da descoberta que realmente tratava-se do corpo dos restos mortais do Colombo, os restos mortais foram levados para a República Dominicana e estão ali. Mas esse continua sendo o sepulcro construído para ele e é um túmulo maravilhoso. Eu vou te mostrar agora. Agora estou dentro de um dos lugares mais visitados de toda a Espanha, que tem uma conotação importantíssima para a história desse país, principalmente o capítulo que diz respeito à dominação Moura. A gente está em Granada e eu estou dentro das muralhas da Alhambra, que era uma espécie de fortaleza composta por palácios, estruturas de exército, armamentistas, e foi primeiramente construída aqui, principalmente essa parte que eu estou aqui, que é a Alcaçaba, foi construída aqui pelos mouros no século IX. Então a gente está falando de uma estrutura que tem 1.200 anos, mais ou menos. Por conta de ter sido a sede do governo Moro na região, foi tomada muitas vezes depois nas guerras de reconquista, e toda vez que era tomada o regente que assim a assumia, fazia modificações, construía novos palácios. Então aqui dentro tem uma série de palácios, os principais e os mais visitados são os palácios Nazaris, que são os palácios mais antigos dessa época Moura da Reconquista, até 1300, 1400. Essa região de Granada foi dominada pelos mouros. Só foi retomada pela Espanha em 1492, quando a retomada dessa região marca também o início da Espanha como uma monarquia, porque é a primeira vez em sete séculos que a Península Ibérica era livre dos mouros. Depois todos os regentes, os monarcas espanhóis, construíram aqui palácios, viveram aqui, tiveram estruturas militares aqui. Cara, é um lugar incrível para se visitar. Aqui atrás de mim vocês estão vendo a cidade de Granada, que é uma das cidades aqui da Andaluzia mais bacanas do ponto de vista de gastronomia, cultura, é muito legal. Certo? Então, a Alhambra, eu estou na Torre de la Vela, que é a torre mais antiga da Alhambra. Aqui atrás as muralhas da Alcázaba, dentro da Alhambra, que concorreu para ser uma das sete maravilhas novas, eleitas, mas acabou perdendo e o Cristo entrou no lugar da Alhambra. Sabia disso? Pois é. Mas essa é uma estrutura que tem mais de mil anos, então é surreal que isso tenha acontecido. Salve corredores! Muito bem, meu amigo, eu estou aqui de frente com o centro de Córdoba. Córdoba foi a capital do califado de Córdoba durante a dominação Moura, mas principalmente, cara, é uma das cidades mais antigas da Andaluzia. A gente está atravessando agora uma das pontes que é algo remanescente do período romano. Aqui em Córdoba, por todas as partes, você encontra vestígios da ocupação romana, que aconteceu aqui no século 2 antes de Cristo. 2 antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo. Essa cidade foi uma cidade muito importante nesse período, período romano. Ela era a capital da Hispânia e esse rio que eu estou atravessando era o rio que os romanos denominavam assim, rio Betis. Ou seja, a gente está na região Bética, por conta do rio que pelos romanos chamava Betis, mas que hoje se chama Guadalquivir. Guadalquivir é um termo que vem do Moro, já vem do árabe, que quer dizer água grande. Bom, os espanhóis acolheram esse nome Guadalquivir. Esse rio tem uma importância incrível, ele passa aqui em Córdoba e segue para a Sevilha, desemboca no mar. Era destes rios que saiu o comércio de todo o Novo Mundo. Então, tudo que vinha da América e vinha aqui para o Velho Mundo, entrava na Espanha através do Guadalquivir. O apogeu de Córdoba, então, se dá muito na época Moura. Ali atrás de mim, esse grande prédio é o prédio da Mesquita. É a maior mesquita do mundo ocidental, fora do Oriente Médio. Ela existia aqui em Córdoba porque era a capital do califado. Isso a gente está falando de 700 até 1300. Depois da Reconquista, o poder de Córdoba entra em decadência e aí a capital dessa região da Andaluzia passa para a Sevilha. As duas cidades têm uma importância fundamental econômica, principalmente na parte da Idade Média, porque faziam o comércio com o Novo Mundo daqui do Guadalquivir, saiam e entravam as riquezas que vinham da América. Vamos conhecer um pouco mais de Córdoba? Muito bem meu amigo, essa foi a cobertura que a gente fez aqui nessa trip espanhola. Espero que você tenha gostado. Eu pensei em fazer alguma coisa de corrida no meio dessa viagem, mas eu estou utilizando esses dias que eu passei por aqui para descansar. Eu precisava desse descanso, ainda estou precisando de descanso, mas não vai ser ainda dessa vez. Se você assistiu o vídeo da semana passada da Outra Pirineu, eu falei que talvez não fosse para Portland, mas eu estou indo, eu vou chegar no Brasil amanhã, eu estou aqui ainda em Madrid no aeroporto e estou saindo daqui agora. Chegou terça-feira amanhã no Brasil, mas na quarta já vou para os Estados Unidos e vou gravar os 50K da Oregon Coach lá para vocês. Esse foi um material especial, não corri, mas tive muita informação durante esses sete dias rodando na Espanha. Espero que vocês tenham gostado. Um pouquinho de história, um pouquinho de conteúdo no canal e deixe seu comentário aqui embaixo, se você acha legal esse tipo de matéria também ou se você quer me ver correndo. Beleza? Valeu, obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais um programa folha. Até a próxima para você. Um grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.